Oi, Iago Almeida! A bicharada, infelizmente, está invadindo a cidade, né? Ou a cidade invadindo o cano da cidade, dos bichos. O lobo-guará. Esse dia eu vi uma matéria sobre mapeamento dos lobos-guarás, quantos que tem, por que eles estão sumindo. O cerrado está acabando e aí o lobo-guará vai ficando dentro da cidade, Iago Almeida. O bombeiro tem que agir para resgatar o animalzinho. É, desta vez o caso aconteceu na cidade de Cambuí, muito próxima aqui de Pouso Alegre. Neste domingo, dia 9 de junho, o corpo de bombeiros resgatou um lobo-guará que tinha invadido uma residência no bairro Nossa Senhora Aparecida, lá na cidade de Cambuí. A gente está vendo imagens aí enviadas pelo corpo de bombeiros no momento em que esse lobo foi solto de volta em seu habitat natural, depois de ser resgatado dentro da casa. Os próprios moradores questionaram o corpo de bombeiros depois de verem o animal ali assustado dentro da garagem da casa. A corporação foi até o local, realizou a captura segura do lobo-guará, que não tinha nenhum ferimento e estava saudável de acordo com os bombeiros. Quem precisar deste tipo de acionamento, de ajuda dos bombeiros, pode acionar a corporação aí pelo telefone 193, Marcos. Perfeitamente. É, lobo-guará. Que volte, fique feliz aí no seu habitat. Infelizmente, uma das causas que mais tem feito os lobos-guarás de vítima são os acidentes, né? Porque o lobo-guará sai para caçar principalmente no período noturno. E aí acaba atravessando rodovia, acaba sendo atropelado. É uma judiação, porque o lobo-guará é um animal inofensivo, viu gente? É um cachorro aí. É, exatamente. Não vai atacar você aí não, né? Pode atacar alguma galinha ali solta, à disposição. Mas não é por isso que você precisa fazer mal contra o bicho. Né? Animalzinho aí.